Como nós tínhamos adiantado, a Petrobras apresentou o plano de negócios nesta quarta-feira. Quem acompanhou foi o repórter Rodrigo Viga. Viga, seja muito bem-vindo. O coordenador de energia da equipe de transição parece que estava presente na reunião, né? Conta pra gente, quais foram as considerações dele? Bem-vindo. Tudo bem, Darinhel? Boa noite pra você, pra Kalina, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Oficialmente, esse documento detalhado sobre o plano estratégico, também chamado de plano de negócios da Petrobras. Para o próximo quinquênio, 2023 a 2027, não foi divulgado. Mas a gente pode antecipar aqui no microfone da Jovem Pan, que ele ficou até acima das expectativas. Os próximos cinco anos terão investimentos por parte da Estatal Brasileira de Petróleo de 80 bilhões de dólares, aproximadamente. Você pega aí o câmbio, né, meu caro Daniel Kalina, ouvinte, espectadores internos da Jovem Pan. O governo multiplica por mais de cinco reais, está falando de mais de quatrocentos, cerca de quatrocentos e vinte bilhões de reais. Muito mais, inclusive, cerca de dezesseis por cento a mais do que o plano de negócios em vigor da Estatal Brasileira de Petróleo. Para o exercício 2022 a 2026, a Petrobras tinha se planejado em investir 68 bilhões de dólares. O governo de transição tinha feito um apelo para que esse plano de negócios não fosse divulgado, mas não é uma mera vontade, é por força de lei que a Petrobras está fazendo. E a gente dizia que não haveria qualquer tipo de postergação, suspensão desse plano de negócios, bem como não haveria paralisação do desinvestimento por parte da Estatal Brasileira de Petróleo. O Conselho de Administração se reuniu nesta quarta-feira e aprovou também a venda, concluiu a venda da segunda refinaria da Petrobras. A primeira foi a refinaria de Mataripi, na Bahia, no ano passado, negócio fechado lá por novembro de 2021. Um bilhão e oitocentos milhões. E agora, a refinaria de Manaus, conhecida como Isaac Sabiá ou Reman, foi vendida para o grupo Athens por um valor de 257,2 milhões de dólares, convertendo para real, dá mais de um bilhão e duzentos milhões de reais. Como eu disse, o Maurício Tomasquim, coordenador na área de energia do governo de transição, teve uma reunião virtual a sua semana com a cúpula da Petrobras. A Petrobras está se preparando para a reunião presencial na semana que vem com Petrobras, NPA e talvez PPSA. E disse que, a partir de agora, vai olhar, analisar com carinho, em detalhe, esse plano de negócio que vai ser divulgado a qualquer momento oficialmente pela Petrobras, mas que a gente antecipa aqui na Jovem Pan. E disse que, se não houver uma espécie de convergência com os novos rumos que o governo eleito pretende dar à estatal brasileira de petróleo, esse plano de negócios, ele vai precisar ser revisado. Vamos ouvir o Maurício Tomasquim. Houve um trabalho de elaboração desse plano, ele já estava pronto, e é natural que a diretora atual queira divulgar. Agora, como está mudando o governo, isso aí também é natural que quem esteja entrando queira reavaliar. Esse, então, o Maurício Tomasquim, que participou de um evento hoje na FGV Energia. Ficamos, então, aguardando os detalhes desse plano de negócio, mas a linha mestra vai ser mantida, aquela espinha dorsal, foco em exploração e produção, foco no pré-sal, vai continuar a venda de ativos, já não temos agora a venda da refinaria de Manaus, e a Petrobras também com uma pegada aí de desenvolvimento sustentável, de descarbonização em seus bens ativos e unidades produtivas, viu, Daniel?